Demais a jogada, perdendo o tempo, espirrada, volta na entrada da grande área ainda, a Camaric, a Pericite, e a Modric por cobertura, no ângulo, é gol! 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 Orcite! Um golão para a Croácia, ao receber do bico da grande área lá no esquerdo, ele bate para o gol, ela carimba a trave, sem chance para a Modo, para fazer dois a um, Croácia, Orcite, pé direito no ângulo, ela carimba a trave, a esquerda e entra, dois Croácia, um Marrocos, um golaço do Orcite.